Bom, boa tarde a todos e a todas. Havendo o número regimental e amparado no artigo 35 do Regimento Interno, declaro abertos os trabalhos para a reunião de instalação da Comissão de Trabalho, Legislação Social e Seguridade Social, conforme a edital publicada em 15 de 2 de 2023, que tem por objetivo realizar a eleição do presidente e do vice-presidente. Queria registrar a presença do deputado Flávio Serafim, da nossa futura presidente, deputada Dani Balpe, e comunicar aqui que o deputado Márcio Canella pediu a retirada do seu nome aqui dessa comissão. Vamos, portanto, agora encaminhar a votação com a tomada nominal dos votos de cada deputado. Como vota, temos aqui a candidatura da deputada Dani Balpe para presidente. E vice-presidente? Não há candidatura. Acho que a gente escolhe na próxima oportunidade. É, a gente pode eleger na próxima reunião. Tá bom. Então, vamos agora colher os votos para presidente da Comissão de Trabalho. Candidatura da deputada... Cumprindo a prática aqui, deputado Dani Balpe, aceita a indicação para ser presidente? Aceito. Então, aceita a indicação. Como vota o nobre deputado Flávio Serafim? Senhor presidente André Correia, deputado Dani Balpe, voto favoravelmente. Essa é uma comissão que eu acho que tem muito trabalho a fazer no próximo período. A gente vive hoje, no Brasil e no Estado do Rio de Janeiro, um processo de desvalorização do trabalho. Aqui no nosso Estado, são mais de quatro anos, por exemplo, sem sequer votarmos a lei do piso. Então, temos um piso desatualizado, o trabalho sendo desvalorizado, mal remunerado no nosso Estado. E a gente acredita que o crescimento que a gente quer construir para o nosso Estado, ele tem que se dar com o combate à desigualdade, com a distribuição da riqueza. E, para isso, é muito importante que a gente tenha ações de valorização do trabalho. Tanto como a votação do piso, quanto outras iniciativas no campo da economia popular. Então, eu tenho muita expectativa que a condição de vossa excelência vai fortalecer essa comissão para os desafios que estão colocados. Então, o meu voto é favorável. Obrigado, deputado Serafim. Eu também voto favorável. Quero dizer da minha satisfação, deputada Dani, de ser presidida por você aqui nessa comissão. Tive o prazer de te conhecer há pouco tempo. Admiro muito a sua história de vida. Eu tenho certeza que a sua presença no Parlamento vai, não só no Parlamento, mas aqui nessa comissão, vai enriquecer muito aqui os trabalhos da casa. Quando você foi lá me visitar no meu gabinete, para você ver como eu estou ficando velho. Você foi lá porque eu era velho, porque eu era o mais velho para presidir essa comissão. Eu, assim, olhei, Flávio, o brilho nos olhos. E aí eu me lembrei muito de quando eu cheguei aqui na casa, depois que você saiu. E a gente chega com muita vontade, com muita disposição. Eu estou ingressando no meu sétimo mandato. Passei por momentos duros e difíceis e você saiba que eu estou com a mesma motivação que você. Esse mandato também é como se fosse meu primeiro. Então, eu te desejo muito sucesso. Tenho certeza que você vai fazer um belo trabalho nessa comissão e no Parlamento, representando os segmentos que te trouxeram aqui e todo o povo de uma maneira geral. Tá bom? Sucesso. Meu voto é sim dobrado. Se eu pudesse votar duas vezes, eu votaria. Então, como vota a V. Exª, deputada Dani Balbi? Favorável. Então, pronto. Então, está eleita. Já temos quórum. Por unanimidade, eu passo aqui a palavra para você sentar aqui no seu lugar de fato de direito, para você fazer a sua saudação. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde a todas e todos. Boa tarde especial aos nobres colegas que compõem essa comissão. Queria começar declarando o meu entusiasmo, como bem ressaltou o nobre colega que até agora presidia essa sessão, com a legislatura e, sobretudo, com a ocupação da presidência desta comissão. Boa tarde, deputado. O trabalho é uma das questões centrais, desde sempre, na minha formação. não só as questões diretamente ligadas à natureza do trabalho, a conceituação do trabalho, mas também a forma como o trabalho vem sendo exercido, principalmente nos últimos anos. A ideia de que a sociedade, a nossa sociedade se organiza, sobretudo, a partir das relações laborais. É uma ideia que, desde os primeiros momentos da minha trajetória militante, forjou a minha formação. E, a partir daí, que eu reafirmo meus compromissos com o partido ao qual sou afiliada, desde sempre, há 18 anos. E, a partir daí, também tracei os caminhos que pavimentaram a minha chegada até essa casa. A luta incansável em defesa dos direitos das trabalhadoras e dos trabalhadores. A luta incansável do fortalecimento do conjunto dos sindicatos. Sempre foi uma das questões que nortearam a minha trajetória enquanto militante. Militante que, hoje, exerce um cargo na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, mas que jamais esquecerá que é uma trabalhadora, oriunda da classe trabalhadora, que afirmou e reafirma, portanto, ocupando este espaço, compromissos inegociáveis com a emancipação das trabalhadoras e dos trabalhadores. O Rio de Janeiro passa por momentos dramáticos, momento de desinvestimento, momento de desaquecimento da economia. Nos últimos anos, a gente assistiu a uma drástica reformulação da morfologia do trabalho, que coloca em xeque, inclusive, a própria natureza do trabalho, o sentido do trabalho e o conceito de emprego de força de trabalho. No Brasil, o Rio de Janeiro, por uma série de questões históricas e também decisões políticas, é um dos entes da federação que mais apresenta desemprego, vulnerabilidade, volatividade do emprego da força de trabalho. Enquanto a média nacional de desemprego percentual está na casa dos 8%, aqui no Rio de Janeiro, a gente está com 11,5%, quase 12% de desemprego. É um dos estados da federação que mais sofre, inclusive, com a informalidade. Então, a valorização do trabalho precisa partir do princípio da valorização das trabalhadoras e dos trabalhadores, que são os verdadeiros produtores de valor e produtores dos bens sociais de que gozam toda a sociedade. A partir disso, é preciso entender que os problemas do Rio de Janeiro, que são problemas de desinvestimento, desaquecimento da economia, não terão solução se nós não pensarmos justamente na reversão de questões que estão colocadas, como o aprofundamento da informalidade das relações laborais, a própria volatividade da ocupação dos postos de trabalho e a cessão de postos de trabalho que enfraquecem não só o conjunto da classe trabalhadora organizada, mas também os sindicatos e entregam maior vulnerabilidade às trabalhadoras e aos trabalhadores. Eu acho que esse compromisso que nós tomamos hoje aqui, a comissão de trabalho que agora é instalada, é um compromisso que tem dois eixos centrais. Um de retomada do ciclo produtivo da economia fluminense. Retomada essa que conta com um papel protagonista, e tenho dito isso, do poder público, o poder público executivo, mas o poder público legislativo e também o poder judiciário, no sentido do fortalecimento das ações que passam por esta casa e por esta comissão de proteção às trabalhadoras e aos trabalhadores, e de geração de emprego e renda, que é a maior, mais eficaz e mais efetiva política de transferência de renda e de sustentação social que nós podemos assistir. E essa comissão tem o dever de provocar, no melhor sentido, o poder executivo e o poder judiciário para que avancem na proteção das garantias legais às trabalhadoras e aos trabalhadores, e também o executivo naquilo que lhe compete, que é investindo no Estado do Rio de Janeiro, ou atraindo investidores para o Estado do Rio de Janeiro, respeitando as especificidades regionais de cada realidade econômica de macro e micro regiões, gerar postos de trabalho sólidos que possam aumentar o nível da renda média da população fluminense e que possam, e que são, na realidade, o maior instrumento para que a gente supere esse ciclo de miserabilidade, de instabilidade, que é responsável pelo aumento de filas de ossos, pelo aumento do desamparo de mães trabalhadoras e trabalhadores, passa por tudo isso, investimento em ciência, tecnologia, educação. Os desafios que temos são enormes, porque o problema central que nós temos de enfrentar, ele está no cerne, inclusive, da paz social que a gente quer alcançar, que é a paz social que é feita através da valorização das trabalhadoras e dos trabalhadores. Então, desejo a todas e todos aqui um ótimo trabalho nesta comissão. Tenho a certeza de que desta comissão sairá resultantes, sairão resultantes que serão importantes para que nós possamos, nesses quatro anos de legislatura, cumprir a altura o compromisso que a população fluminense depositou em nós, que é melhorar concretamente as condições de vida dessa classe trabalhadora. e fazer o Rio de Janeiro voltar a ser um Estado que abre postos de trabalho, que emprega, que aumenta a renda média e que é, certamente, um dos Estados mais destacados da Federação. Muito obrigada a todos e um excelente trabalho nesses próximos dois anos. Muito boa tarde a todos e a todas. Primeiro, quero aqui declarar o meu voto em favor da nossa presidente, Dani Balbi. Parabéns. Sabemos perfeitamente que será um desafio. É uma comissão importante, uma das mais importantes que a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro tem. Parabenizar ao Flávio Serafim, que com muita maestria conduziu esse mandato passado da legislatura anterior, André Corrêa também. Dizer que precisamos realmente arregaçar as mangas, porque muita coisa tem por fazer. Temos aí uma demanda reprimida nesses aspectos, que é a Seguridade Social, os nossos trabalhadores, o Judiciário com centenas de milhares de processos para escoar e nada acontece. Agora, precisamos ser justos. Eu entendo que o governo do Estado do Rio de Janeiro, que há décadas a gente observava nas páginas policiais, nada acontecia, e que o Poder Executivo, após o governador do Estado, Cláudio Castro, assumir de fato e de direito o governo do Estado, a gente começou a perceber que o governo do Estado do Rio de Janeiro começa a sair do fundo do poço e começa a dar um novo norte para a população do Estado do Rio de Janeiro. Então, essa comissão está aqui justamente para cobrar, para estar ao lado de toda a classe trabalhadora, mas também para orientar e tentar, de alguma forma, nortear o Poder Executivo do Estado, para que, em bem pouco tempo, a gente possa bater no peito e dizer que mora no Estado do Rio de Janeiro. Quero aqui parabenizar a todos e dizer que poderão contar sempre com o meu trabalho, com a minha dedicação e com a minha lealdade. Parabéns a todos nós. Alguns dos deputados, membros da comissão, gostariam de fazer uso da palavra. Então, preciso informar que, às quintas-feiras, às 12h30, serão as reuniões ordinárias dessa comissão. Alguns dos deputados gostariam de fazer encaminhamento. Eu não sei se possível, mas solicitar, se fosse possível, se a gente teria a condição de ter essa reunião na terça ou na quarta. Não sei como é que é o desenho de vocês. Ou então na terça, porque eu gostaria de estar sempre presente, acompanhando. Eu acho que a gente podia deixar em si aberto, se a gente pudesse se organizar, porque todos nós aqui temos outras comissões. E, por exemplo, eu vou presidir a comissão de orçamento. Se a gente pudesse estar mais ou menos alinhado... O ideal é que a gente pudesse fazer na terça-feira, seria ótimo, se ninguém tiver nada contra. A terça-feira, a deputada, tem a cultura de 14 horas. Então, vamos tentar... Vamos deixar em aberto a gente tentar construir. E aí, hoje, na era do zap, a gente se ajusta. O presidente pode tirar um dia para fazer as reuniões, mas não necessariamente as audiências públicas serem nesse dia. Eu vou justificar aqui, então. Ok. Acordado? Algum dos senhores gostaria de fazer um encaminhamento à mesa? Não. Então, declara a serra. Eu gostaria de justificar a ausência de um dos membros efetivos, que é o deputado Valdo Seaza. E todos sabem que a gente está em antivéspera de carnaval. A Avenida Brasil está impraticável. Ele já está há 2 horas e 40 minutos para sair do Irajá, para chegar aqui e ainda não conseguiu. Está chegando por aí, então. A justificativa do Valdo Seaza é por conta dos congestionamentos na Avenida Brasil. Obrigada, deputado. Algum dos senhores gostaria de fazer um encaminhamento? Não? Então, declaro encerrada essa sessão. É isso. Vamos tirar foto oficial. Obrigada. Obrigada.